M&Ms, materialismo, monismo, mutação ou mudança. Nestas três palavras, quatro? Não, três palavras, a gente pode resumir a antiga doutrina estoica ou o estoicismo. Para essa corrente de pensamento, tudo aquilo que existe no universo, todas as coisas, substâncias, seres, seres substanciais, por mais abstratos que venham a ser, tudo é matéria. Então, no fim das contas, tudo pode ser unificado em um mesmo princípio, por isso, monismo, por mais diversas que as coisas do universo venham a ser, por mais distintas, tudo pode ser resumido em uma única entidade principal e formadora de tudo. Assim, a única coisa que é perpétua no universo é a mudança e em tudo está a constante mudança o tempo todo. A partir dessa visão, o estoicismo busca fundamentar um princípio prático, um princípio que possa trazer a felicidade aos seres humanos, tipo chocolate, que faz todo mundo feliz e quem discorda está errado. Sabe o que vai me fazer feliz também? Você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar para quem gosta de filosofia. Sabe quem pode ficar feliz também? Você, se você consumir os materiais, já que a gente está falando de materialidade aqui, que nós produzimos lá no site filosofares.com.br. Dá uma conferidinha aqui em todos os links da descrição. Mas voltando para os estoicos, a filosofia, apesar de ser uma atividade teórica, no fim das contas, ela deve levar a gente para alguma prática. E para eles, é essa prática que leva à paz espiritual no que diz respeito às nossas ações individuais e também aos nossos modos de vida. A gente vai entender isso melhor aqui. Para isso, a gente vai voltar lá no comecinho da produção desse doce filosofar, dessa doce filosofia, quando a gente falar das origens estoicas do pensamento. O estoicismo é uma filosofia antiga que se originou lá no Oriente Médio e foi fundada por Zenão de Sítio. Sítio é essa cidade que atualmente é conhecida como Larnaca, no Chipre. O pensador foi para Atenas, na Grécia, onde divulgou a sua filosofia, o seu pensamento, e ali a doutrina dele recebeu o nome de estoar. Essa palavra estoar, no grego, significa kolonata ou pórtico. Ela tem a ver com aquelas estruturas de muitas construções gregas lá naquela época. Então, por quê? Porque qual é a relação que o pensador tem com essa palavra? Simples. Sem lugar para filosofar, os estoicos ficavam nas entradas dos templos, nas estoás, nos pórticos, desenvolvendo seu pensamento. Além de Zenão, outros filósofos importantes dessa escola são Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. E os ensinamentos deles influenciaram diversas áreas como ética, psicologia, a moral. E apesar do estoicismo ter se originado nos tempos antigos, esses princípios e ensinamentos, eles permanecem relevantes, aplicados, replicados, mastigados, derretidos, colocados em diversas formas até hoje. E muitas pessoas valorizam essa abordagem para viver uma vida plena e significativa e vendem cursos em relação a isso. Coffee, coffee, coaches. Bom, os estoicos se concentravam no desenvolvimento da virtude pessoal, moderação e aceitação dos eventos da vida. Aquilo que a gente vai chamar de amorfate. Tá, eu sei que você já viu esse termo quando a gente vai falar do Nietzsche, mas sim, aqui está a origem desse conceito. Os estoicos acreditavam que a felicidade é encontrada quando a gente vive de acordo com a natureza. E quando a gente aceita as circunstâncias externas, independentemente delas serem agradáveis ou dolorosas, desagradáveis. Experiência doce? Aceito. Experiência amarga? Aceito. Essa ideia de felicidade, ela vem do monismo que eu expliquei, porque aceitar as mudanças externas e as vicissitudes do mundo não é só que se contrapor à natureza, mas também entender que as circunstâncias externas em mudança, mudança em sempre mudança, são também mudanças que pertencem a gente mesmo. Porque em resumo, eu, você, a natureza, o todo, tudo isso faz parte de uma coisa só. É uma coisa só. Além do mais, se a gente se opor a essas mudanças, a gente gera desequilíbrio e desarmonia dentro de nós e, por consequência, na própria natureza. Tipo, jogar água no chocolate. Tá, daqui a pouco vem aqui um confeiteiro e outro falando que dá pra jogar água no chocolate, bater e fazer uma ganache, mas não é esse o assunto aqui. Bom, as circunstâncias externas, elas estão além do que a gente pode mudar. Além do que a gente pode lutar contra. Por isso, nesse caso, lutar em vão. Então, imagina você diante de uma catástrofe natural. O que você pode fazer? Nada. Por isso, não tem que ficar falando coisas como Ah, por que comigo? Uai, e por que não com você? Isso é especial diante dos eventos aleatórios da natureza? O último bombonzinho intocável da caixa? Não. Não adianta ficar esperneando como uma criança. Isso só vai te desestabilizar, só vai te afligir com mais sentimentos negativos. Vamos falar das emoções das virtudes agora. De acordo com os estoicos, essas emoções negativas, como medo, raiva, tristeza, elas são resultado de erros de julgamento e de desejos desenfreados que a gente tem. Por causa disso, a doutrina estoica, ela tenta promover o cultivo da virtude e o desenvolvimento da autodisciplina. Para quê? Para alcançar a sabedoria e a tranquilidade interior. Ora, ora. A gente já não ouviu falar dessa tranquilidade interior por aqui antes? Sim, se você não viu, a gente tem um vídeo aqui sobre ela. É porque esse conceito se chama ataraxia. Os estoicos também enfatizam a importância de viver em harmonia não só com a natureza, mas também com os outros, tratando todo mundo com compaixão e com justiça. Agora então a gente vai falar desses docinhos cremosos, desses últimos bombonzinhos da caixinha, né? Primeiro o Sêneca, ou Lúcio Aneu Sêneca, que foi um filósofo romano, apesar de ter nascido na Espanha. E ele viveu na virada do antes de Cristo para o depois de Cristo, tá? Ele nasceu quatro anos antes de Cristo e morreu 65 anos depois de Cristo. Além das contribuições filosóficas, Sêneca também foi um escritor e um dramaturgo muito importante. Por exemplo, ele escreveu uma série de cartas filosóficas conhecidas como Cartas a Lucílio. Ali também ele abordava temas como ética, virtude, o enfrentamento das dificuldades da vida. Essas cartas também são importantes ao lado das peças teatrais, como por exemplo, Medéia e Tiestes, que influenciaram o teatro romano e tiveram um impacto duradouro na literatura que a gente conhece da Europa Antiga. E não para por aí, ele também teve uma carreira política importante, inclusive servindo como conselheiro do Imperador, chamado, conhecido e divulgado, todo mundo sabe quem é? Nero. Mas, eventualmente, ele caiu em desgraça e foi acusado de conspiração contra o Imperador. E, claro, Nero muito bonzinho, pediu para que Sêneca cometesse suicídio. E aí, o que vocês acham que ele fez? Sim, Sêneca cometeu suicídio a pedido do Imperador na frente dos amigos. Ele cortou os pulsos e a orelha. E dizem que ele estava bem animado quando fez isso. Haja ataraxia, né? O próximo, então, Epiteto, que nasceu em Hierápolis, na Frígia, entre os anos 50 e 60 d.C. E levava tão a sério o método socrático, né? Para a sua filosofia estoica, que ele não escreveu nada. Ele não escreveu nada, nadinha, nadinha. Graças a Zeus, felizmente, um dos seus alunos teve a brilhante ideia de escrever todos os seus ensinamentos. E assim nasceram, então, as chamadas diatribes, não diabetes, tá? Um compilado de oito livros, mas que chegaram para nós somente quatro. Mas que já dão uma boa noção da filosofia estoica dele. Nesses escritos, já dá para perceber que Epiteto dividia as coisas em duas classes. As coisas que estão sob o nosso poder e as coisas que estão fora do nosso poder, fora do nosso controle. As coisas que estão no nosso poder são nossos desejos, nossas vontades, nossas opiniões, nossos pensamentos. As que não estão seriam o nosso corpo, as pessoas ao nosso redor, a nossa reputação, a natureza. Para Epiteto, o bem e o mal só diz respeito àquilo que está debaixo do nosso poder. E a paz espiritual, a liberdade, a felicidade, elas estão no nosso poder. Elas podem ser reais. A gente pode lidar com essas coisas, ou com o que ele vai chamar de coisas que não estão sob o nosso poder. E fazer essa realidade da felicidade ser mais real ainda. Para ele lidar com coisas que não dependem da gente, mais cedo ou mais tarde vão levar a gente a desilusões, contrariedades, ansiedade, vontade de comer um chocolate para passar a ansiedade. Vão até levar a gente ao desprazer e, no fim das contas, até mesmo perder a nossa liberdade e a nossa felicidade. Ou seja, a gente começa lidando com aquilo que está sob o nosso poder, mas afastando-nos daquilo que não está no nosso poder. E se aquilo que está fora do nosso poder alcançar a gente, a gente tem que ter a ataraxia, a tranquilidade de amar as coisas como elas são. Bom, para resumir, o fundamento moral para Epiteto está naquilo que ele chama de prohairesis. Ou prohairesis, né? Essa palavra estranha que significa algo como pré-escolha, intenção ou escolha moral. É o que vai orientar a gente a dar ou recusar a aprovação das nossas impressões. Essa palavra grega, obviamente, foi usada pela primeira vez na filosofia lá em Aristóteles, ainda na Ética Nicômaco. A pré-escolha é o pano de fundo com que a gente deve levar as nossas vidas. E esse pano de fundo, ele se dá no meio entre as coisas que estão no nosso poder e as coisas que não estão no nosso poder. Vamos agora, então, a outro MM. MM de Meditações de Marco Aurélio. Tem um A no meio. No fim. Marco Aurélio é um desses importantes que vão entrar aqui na nossa lista. E dessa vez, ele não é como Sêneca o ajudante de imperador, mas ele é o próprio imperador romano, que governou ali de 161 a 180 d.C. A obra mais famosa dele é a Meditações. É uma espécie de coleção de reflexões pessoais, insights, ideias filosóficas, que ele escreveu durante as suas campanhas militares. Nas Meditações, ele oferece uma orientação sobre ética, sobre autodisciplina, sobre o poder, sobre a busca da virtude. Durante ali o seu reinado, Marco Aurélio enfrentou muitos desafios, incluindo conflitos militares ao longo de fronteiras romanas e até lutas políticas dentro do próprio império. Ele é conhecido por causa dos seus esforços para manter a paz e a estabilidade, apesar dessas lutas, tá? Com um foco em reformas administrativas e também na prática da justiça. Bem, apesar disso, de pensar a paz e tentar lidar com a ideia da paz, ele acabou morrendo em meio a dois períodos de grandes guerras. Então, vamos falar um pouquinho mais desse livro, que é importante, que fica de indicação para vocês aqui também. O Meditações, que é considerado, inclusive, a obra mais importante para alguns da filosofia estoica também. E ela busca ali ensinar, através dessa auto-reflexão, como que eu vou aceitar com serenidade os eventos da vida e viver, então, essa harmonia com a natureza. Marco Aurélio, então, ele usa Meditações para explorar os princípios estoicos, que já vinham sendo passados, né, através de outros pensadores antes dele, e que poderiam ser aplicadas na própria vida dele, no exercício do poder dele. Já que, apesar de um propagador da paz, ele aceitou até de bom grado os seus deveres de guerra e até as adversidades violentas que o cargo dele pedia, né, gente? Ou seja, como, como ser doce apesar de gerar o amargo? Ao longo do livro, Marco Aurélio discute e reflete sobre a importância de viver de acordo com os princípios éticos, de cultivar a calma interior, de lidar com os desafios da existência. Essas meditações, como eu falei, elas são pessoais, elas são introspectivas, e muitas vezes elas levam a gente a auto-reflexão. Por isso que elas são tão vívidas e elas sobreviveram ao tempo, como nessa passagem. Lembre-se de que o mundo é um único organismo, onde tudo está intimamente interligado. O que afeta uma parte, afeta o todo. E o que acontece com o todo, afeta cada uma das partes. Portanto, não se isole, nem se considere separado do resto. Em vez disso, veja-se como um elo fundamental da grande cadeia da existência, com um papel importante a desempenhar. Assuma suas responsabilidades com serenidade e humildade, sabendo que as suas ações e seus pensamentos têm repercussões muito além do seu próprio eu. Busque sempre a virtude e a sabedoria e encontre a harmonia interior ao alinhar-se com a ordem natural do universo. Assim, você poderá viver em paz consigo mesmo e em harmonia com o mundo ao seu redor. Palavras de Marco Aurélio Bom, está interessado na filosofia estoica? Não esquece de conferir os links aqui na descrição do vídeo. Desse lado, um vídeo sobre a filosofia estoica. E desse lado, um vídeo sobre a filosofia epicurista, que eu já falei aqui no canal e que você vai contrapor a esse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Abertura